A FICO, Força Integrada de Combate ao Clima Organizado, prendeu dois foragidos da Justiça durante uma ação conjunta entre as Polícias Federal, Civil, Militar e Polícia Penal. O Núcleo das Forças de Segurança de Governador Ladares, em colaboração com a Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu na cidade de Sepetiba, no estado do Rio, os dois últimos foragidos da Operação Ataúde 2. Eles tinham mandado de prisão em aberto, constava no sistema. Um dos suspeitos era procurado desde 2021, ocasião em que não retornou da chamada saída temporária, por possuir condenações e prisões por crimes contra a vida e tráfico de drogas. Ele, segundo diz, a polícia é apontado como responsável pelo toque de recolher imposto no bairro Santa Helena. Em Governador Ladares, no último dia 15 de janeiro, informações indicam que ele entrou em contato telefônico com os comerciantes, além de enviar diversas mensagens por diferentes aplicativos, gerando temor entre os moradores da região. A gente falou disso amplamente aqui, os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. Está aí, Ataúde 2, tendo desdobramentos. Operação 1, 2, vai tendo 1, 2, 3, assim, é porque cada operação vai encontrando indícios para novas investigações. Passa para o bairro Santa Helena, sem toque de recolher, naturalmente. Passa para o bairro Santa Helena.